Todos conhecem Albert Einstein, o grande físico e também um grande pacifista. Albert Einstein, certa vez, evidentemente atravessado pelas guerras mundiais que estavam em voga na época, ele reúne um grupo de grandes homens, a convite de um projeto chamado Liga das Nações, para pensar a paz na humanidade. Com isso, ele entra em contato com Freud e Freud escreve um texto chamado Por que a Guerra, de 1934, na qual esse texto é composto por duas cartas, de Einstein para Freud e de Freud para Einstein, na qual Einstein pergunta a Freud, afinal, o senhor, que conhece tanto a alma humana, que contribuição o senhor poderia dar numa questão, como podemos evitar a guerra, como podemos manter a paz, como podemos criar pacifistas nesse mundo atravessado por guerras horríveis, as duas grandes guerras mundiais. Pois bem, Freud recebe a carta e de alguma maneira responde a Einstein, afinal, Einstein propõe uma Liga das Nações, como já estava ocorrendo, uma grande lei que seja supra-poderes nacionais, propõe também invenções do direito, mas Freud descarta respeitosamente essas hipóteses de Einstein e deixa claro que há um quanto de agressividade em cada humano que impede esse projeto pacifista. É curioso notar como esse aparentemente desgosto de Freud com a humanidade pode ser facilmente comprovado na história humana. Não existe nenhum período na história humana na qual a paz vingou de maneira uniforme por todo o planeta Terra. Basta verificar nos livros de história. Então Freud dizia que a busca pelo poder se anelava com a violência, quer seja nos homens das cavernas ou nas civilizações mais avançadas, do ponto de vista de Freud, com as leis e principalmente com as leis internacionais. Então, nesse sentido, Freud se dá conta de que, talvez, uma única perspectiva para que o homem deixe esse aspecto bárbaro um pouco mais para trás, seria a imediata assunção do que Freud chama de civilização. Quanto mais civilização, menos barbárie. Porém, ainda assim, Freud se dá conta de que a pulsão de morte sempre existiu, sempre existirá e o ser humano, de alguma maneira, a acolhe dentro de sua lógica pessoal, ou seja, o ser humano não consegue se livrar dela, porque ela leva a uma ausência de tensão, ou seja, ela leva a morte. A guerra, obviamente, também leva a morte. Ou seja, talvez aí resida uma dúvida. Se a guerra é tão ruim, por que os humanos continuam a guerrear até os dias de hoje? Tchau, tchau, tchau. E aí 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 E aí